Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente, resolva tudo aquilo que nós não podemos resolver. Fica conosco, Nossa Senhora. E é nela que está nossa confiança para orarmos e conversarmos por estes próximos minutos. Muito boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Estamos começando aqui no canal Orações de Fé, mais uma edição do Momento da Ave Maria. Que Maria seja a portadora da paz de Cristo para cada um de nós. Nós precisamos e muito desta paz que só o Filho pode dar, Minha Senhora. A paz de Cristo não é a libertação dos problemas. Não é. Não foi isso que Jesus nos disse e nos prometeu. Ele nos deixou uma mensagem. No livro de João, Jesus nos disse. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo teremos a paz. Mas aqui no mundo teremos aflições. Elas fazem parte da vida. Mas tenha coragem. Tenha ânimo. Pois Ele venceu o mundo. E nós, com a sua paz, também vamos vencer. Jesus não nos fará termos uma vida sem problemas. Mas com Ele, nós temos a paz no coração. De que todos os problemas serão superados, serão resolvidos. A palavra que Jesus usou foi, eu venci. Venci. Então nós venceremos as batalhas, as lutas, os desafios, as doenças, as dificuldades, as decepções. Elas continuarão existindo. Mas nós vamos vencê-las. Com Jesus nos dando a sua paz, estando conosco. Seguiremos hoje também, no final do momento da Ave Maria, com a novena de Natal. Que temos aqui no canal Orações de Fé. E hoje, assim que terminarmos aqui o momento da Ave Maria, vamos para o quarto dia da novena. Meditaremos hoje sobre sinceridade. Você que está acompanhando conosco, vai ser assim que terminar aqui o momento da Ave Maria. Hoje, dia de Santo Urbano V. Ele foi Papa da Igreja a partir do ano de 1362. Seu pontificado se caracterizou pela sábia administração, pelo esforço de renovar os costumes e pela nobreza de intenções. Nós pedimos neste dia que Santo Urbano V esteja junto a todos nós, intercedendo por nossos pedidos e nossas intenções. Santo Urbano V, nós te pedimos, rogai por nós. Momento de gratidão agora, aqui no momento da Ave Maria. Vamos agradecer, pedir e confiar. Primeiro, agradecemos pelo dia que tivemos, por podermos estar aqui ainda em condições de buscarmos e vivermos nossas vidas. Se foi um dia bom, eu agradeço. Se o dia não foi tão bom assim, eu agradeço por ter passado por esse dia, pelas lições que esse dia me deixou, e que, os próximos dias que ainda virão, eu estarei mais preparado. Agradeça, procure sempre ver o lado da graça de Deus na sua vida, e eu tenho certeza de que você verá o mundo de uma maneira diferente. Agora vamos às participações que recebemos aqui no canal Orações de Fé. Boa tarde, Paulo. Me chamo Luciana, moro no estado do Rio de Janeiro, Barra do Piraí. Peço a oração para mim, para a minha saúde, para o meu namoro e para a minha filha. Amém. Bom dia a todos da oração de fé. Passando aqui para agradecer pelas orações. Todos os dias eu vejo o momento da Ave Maria, desde quando eu tive Covid, em 2021. E desde então eu não fico mais sem acessar a página no YouTube. Vejo todas as orações, todos os textos. E agora eu estou desenvolvendo a crise da ansiedade, mas tenho fé em Deus que também vou ser curada. Obrigada a todos. Coloquemos neste momento nossas intenções e pedimos diante de Nossa Senhora. Oramos e pedimos a proteção da nossa saúde e de todos aqueles que trazemos em nosso coração. Nossa oração é mais forte quando oramos juntos. Foi assim que Jesus nos ensinou. Aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Que a doença que causa a dor se afaste de mim. Que minha saúde esteja blindada no poder do sangue de Jesus. Que Nossa Senhora possa visitar a todos os doentes, todos os que estão acamados, internados, precisando de cuidados com a saúde fragilizada. Você receba agora a visita de Nossa Senhora. Seja bem-vinda, minha mãe. Obrigado por me visitar. Preciso da sua ajuda, minha Senhora. Oramos pelos nossos corações. Um coração que seja semelhante ao de Maria. Um coração que confie nos planos de Deus para as nossas vidas. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém acredite. Que meu coração esteja firme na fé, na confiança, na vontade do Pai. Assim como o coração de Maria. Que apesar das dores que o mundo me impõe, que no meu coração, Jesus viva e a sua paz encontre morada. Agora, é o momento de fazermos cada um de nós a nossa conversa pessoal e especial com Nossa Senhora. Que apesar das dores que o mundo me impõe, que no meu coração, Jesus viva e a sua paz encontre morada. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, Nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E o Verbo Divino encarnou, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Ele veio em carne mortal para que ao se apresentar assim diante daqueles que eram carnais, na aparição de sua humanidade se reconhecesse a sua bondade. Porque quando se põe de manifesto a humanidade de Deus, já não pode manter oculta a sua bondade. De que maneira poderia manifestar melhor a sua bondade do que assumindo a minha carne? Esta frase é de São Bernardo de Claraval e com ela, fica o nosso agradecimento a Jesus e a Nossa Senhora por nos dar esta oportunidade de orarmos unidos em mais um momento da Ave Maria. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar nos ajudando, compartilhando esta oração com os seus contatos pelo WhatsApp para que as pessoas conheçam este momento de oração. Obrigado por estar se inscrevendo no canal Orações de Fé, clicando no botão inscrever-se. Vamos agora para o quarto dia da novena de Natal, meditando hoje sobre sinceridade. E também o vídeo que estreou hoje pela manhã, novidade aqui no canal também. Deixamos para você a oração para abençoar tudo o que adquirimos. Um pedido que recebemos sobre esta oração, para que tudo o que estivermos trazendo para dentro de nossa casa, esteja sempre abençoado por Jesus. Clique para você acompanhar conosco. Uma boa noite para você. Fica na paz e até amanhã. Fica na paz.